Remo anuncia a contratação do zagueiro Rafael Castro, que estava no 13. Isso mesmo, torcedor. Mas antes de te contar mais sobre o incrível Rafael Castro, se você é um verdadeiro apaixonado pelo clube do Remo e quer se manter atualizado com todas as últimas notícias, contratações, saídas, polêmicas, estatísticas e muito mais, você está no lugar certo. Neste canal, você terá acesso a tudo isso de graça. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e deixe seu like para não perder nenhuma novidade. Fez isso? Então vamos continuar. Às vésperas de um jogo decisivo pela Série C do Brasileirão, que vai acontecer amanhã, o Remo anunciou mais uma contratação para a sequência da temporada. A novidade é o zagueiro Rafael Castro, de 28 anos, que estava no 13, disputando a Série D do Brasileirão. A informação foi divulgada na tarde de sexta-feira, dia 7, pelas redes sociais do Clube do Remo, mas já havia sido antecipada, claro, aqui no canal. Estamos sempre acompanhando tudo de perto. Este vídeo é a confirmação oficial. Segundo a apuração da reportagem, o Remo utilizou uma cláusula no contrato do atleta com o 13 para efetuar a contratação. O acordo permitia a liberação do jogador em caso de propostas de clubes de divisões superiores. Como o Leão está na Série C, levou vantagem sobre o time paraibano, que disputa a quarta divisão. Castro chega para reforçar o elenco, especialmente após a dispensa do zagueiro Ícaro, no início de maio. Além dele, o Remo conta com Bruno Bispo, Jhonilson, Liguer e Sheldon para a posição. Rafael Castro iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Corinthians, passando pelo Flamengo e Chapecoense. Atuou também pelo Oeste, Ferroviária, Taubaté, Maringá, Santa Cruz e Brasil de Pelotas. No ano passado, defendeu o Aldax, Uberlândia e Mixto, e fez 25 partidas nesta temporada pelo 13. Nosso poderoso clube do Remo ocupa a 13ª colocação na Série C, com 7 pontos conquistados. O próximo compromisso do Leão na competição será neste domingo, dia 9, às 7 horas, no Baenão, em Belém, diante do São Bernardo. Então é isso aí, torcedor. Diga aí, quem está confiante para a partida de amanhã contra o São Bernardo. E me diz aí, Nação Azulina, o que você achou dessa contratação do clube do Remo? Comente aqui abaixo sua opinião, é muito importante. Vou ficar por aqui, até o próximo vídeo.